oi da galera vamos deixar seu like aí se inscreva no canal aí para tá acompanhando nossos vídeos aí para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho aí e hoje vamos dar mais uma caçada aqui nos trechos de Mocó só tem Mocó agora vamos ver se nós damos um tatuá ali que o menino deixou uma guarda vamos ver se nós bota lá e hoje vai cachorro mostra outro aqui ó pretinha o garoto aí ó mas nós da outra caçada mostrar os outros olha aí agora aqui tem cachorro vai mais quantos soltos ali mais dois soltos e o rajada aí acaba que não gosta de cachorro rajada um ali é o cachorro mais afamado aqui que tem um cachorro rajado olha olha não gosta de cachorro rajado não e três cachorros pintados aí ó se parece não dois ó e aqui é canto de pedra galera desculpa eu vi daí tem coisa aí choveu aqui quatro dias hoje que deu um estiado não tá botando aí e esse vídeo só voltar quinta-feira e deus quiser e gostar de gravar mais aí valeu e olha aqui assim a molezinha só pedra você pisando em pedra aqui ó e passaram aqui ó cando de monco aqui agora não deu nada já 10 mil Republican e pisa e pedra e e aí é diferente ó e aqui vamos mostrar nós caçando também você mostra na quadra não é tudo o dia galera esse cacau botaram me puxar aí estão correndo a gente sabe você tá tudo aqui vamos lá ver se acua a cor nós mostra aí para você três das pedras e aí oi 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 pode ser você pode ser o gato corredor também é uma olá oi dê melino... mesmo que nós ramos aqui só tem pedra Ok, agora eu vou dar um nade para o capilinho.